Música Bom dia Que? Você tá com frio? Tô com frio Sério? Sim Nossa, tô morrendo de calor Eu tô com frio hoje Clima tropical Ué E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem? É, eu tô bem Tô um pouco nervosa, mas tô bem Botou silicone e foi Você pergunta pra mulher? Ué, não sei, tô perguntando Parece que o negócio aí tá maior É porque eu emagreci Ai, emagreci É, que eu tô trabalhando de modelo Fiquei emagrecendo e engordando Trabalhando de modelo Entendi Meu Deus, Biquinho É E aí, tá bem? Você? É, eu tô bem, né? Tô Aham, tô bem Tô bem? Também Você tá bem? Tô Comer o que hoje, você? O quê? Comer o que hoje? Ai, eu tô fazendo a dieta do gelo, né? Você se vestia bem Daí, eu tô comendo gelo mesmo Por enquanto Dieta do gelo, é? É, porque tem um trabalho O JP, viado Daí, tem que ficar magrinha, né? Ah, dieta do gelo Entendi E cadê seu pai? Não, né Tá bem? Ah, eu acho que ele tá bem Tá pobre agora, né? Clarinha, tá bem? Tá, tá bem Tá com saudade de você Meu Deus Nossa Ai, eu tento me te dar aqui Peraí Você pode entregar pra o Aquele moço lá? Quem? Aqui também, ó Ah! Pra o que? Nossa, até é coisinha que o jogo, vai Me deu esse negócio aí Pra fazer aquela brincadeira com o tio Peraí Tá Morreu? Vamos aí Meu Deus, que isso Você não tá procurado não, né, BK? Opa Tô não, tô não, tô não Voltei Tinha engasgado minha garganta É, ah, é Ele te ajudou, foi Clarinha, tá o que? Que você falou bem, é, Clarinha? Clarinha morreu não Tá bem, tá bem Como assim morreu? Ué, sumiu? Sua filha morreu? Sei lá, sumiu Achei tinha morrido Claro que morreu, né, cara? Morreu não Oxe Achei tinha morrido Ué Aí se morresse você ia ficar assim Tratar com maior naturalidade Não, ué Achei tinha morrido Vou saber Sumiu Vou saber se tá viva ainda Ué Claro que tô viva Mas e se tava desaparecida? Não Tava comigo, com a mãe dela Você, na onde? É E Roma? Olha aí, Roma, é É E cadê? Ela? Veio não? Foi? Voltou não? Não E tá pequena ainda, é? Esse tempo todo tá pequena ainda, é? Tempo todo o quê? Ué Você acha que passou quanto tempo? Só pra ter uma ideia É pra ter pelo menos uns 10 anos já Essa criança aí 10 anos? Não era não? Não A gente terminou quase quase 3 anos Mãe, tem quantos anos ela? Tem 6 6? É 6 ainda? Tinha 6 naquela época? É a Melody, é? Diminuidade? Que 6 naquela época? Ela tinha 4 Aí 4 mais 3, 7 Não, quase 3 anos Não fez 3 anos ainda Sim, mas então E aí, a vida? Tá bem, a vida? Ih, você gostaram, né? Ah, você gostaram Você É, você gostaram E aí Me fizeram várias perguntas esquisitas, sabe? Hum Que nem as que eu fiz pra você, né? Porque eu repeti as perguntas que me fizeram Pra mim? Ah, tá É Tá, entendi Já é Vai Ah, você tá bem? Tô bem Tava Acordei agora Ah, tá Hum Vai E aí Queria saber A gente se tem alguma coisa a ver com aquilo Né Eu espero que vocês falem a verdade Porque eu te conheço Assim, né Eu acho que te conheço um pouquinho bem Leva ela pra mansão Bota ela de 4 E chupa o cozinho dela É Você quer saber o que? Eu nem entendi Se eu era envolvido No seu sequestro? Uhum Deixa eu pensar aqui Não Lógico que não Lógico que não Aí, tipo Duas pessoas Que nem me conhecem Me sequestram do nada Pra perguntar sobre você É Aí É isso, né? Vou fazer o quê? A vida, né? Ni Hype e Hollyplay Ah Hollyplay não Ni Hype Rio de Janeiro Entendeu? Então quer dizer Você faz academia agora? Ah, sempre fiz academia O que que é? Tô falando que eu era relaxada? Não Tô perguntando Ah, não é Vai se não fazia, né? Aí parou de fazer Aí voltou agora Sempre fiz Sempre estive muito bem Uhum E você parou de fazer? Não Não Parei, parei Parei Muito esforço, né? Eu acho É que vai ficando velho, né? É, vai ficando velho Daí vai Vai ficar cansado É o mesmo É, vai ficando cansado Você quantos anos? Tem Novinha Novinha Trinta Novinha Quantos? Trinta? Dava de trinta Sai fora Perguntei, ué Naquela época era vinte e sete Mais três, trinta Ah, era Naquela época era vinte e sete Era vinte e sete, né? Uai, trintinha Pelo menos eu não sou um feto Pelo menos eu não sou um feto Um feto? É, que nem você Não entendi Eu não nem creio Você é um feto Tá me menosprezando, ué? Você acabou de me chamar de velha Quem tá me menosprezando a quem? Não, eu perguntei quantos anos hoje E eu falei novinha E você me meteu um trinta? Não, novinha Eu perguntei trintinha Tá trintinha já? Ou não? Não, não tô trintinha Não, tá trintinha Tá quase trintinha então, né? Não tô quase também não, tá? Não, faltam uns anos ainda Falta Só para saber, ué Você já tem, pô Três filhos também, né? Fala chicken ainda É, tem os dedos, né? Fala chicken Fala, tá churro Fala Será se ele ia gostar? Teus pais De novo tendo, né? Amizade com ele, né? Com o filho, no caso, né? Claro, eles gostam muito de você Teus pais presentes, né? Eu digo, né? Ah, mas é um... É difícil pra você, né? Acho que você não consegue Não Brinco? Tô brincando, tô brincando É brincadeirinho Brincadeirinho Ah, é brincadeirinho Aham Brincadeirinho Mas e aí, como é que vai a vida? E a patroa? E a patroa? Encontrou com ela hoje? Ainda não Não, ainda não Encontrei hoje não Ia dar um soco nela hoje Mas aí Ela não apareceu Soca, faça-me o favor, né? Hoje em dia eu gosto Bater em mulher Ah, é? É Você gosta de bater em mulher? É Você teria coragem de me bater? Sim Sério? Sim Meu Deus Gosta não? Realmente Não Não? Achei que gostava Eu mudei um pouco Você mudou pra pior Pelo visto, né? Não Para melhor Elas gostam Ah, mulher gosta de apanhar As duas últimas gostavam Talvez algumas não gostam Essas gostavam, né? Mas eu não tenho nada com a patroa, não A patroa É só amiga Entendeu? Sua amiga Sua amiga Ela falou pra mim que você falou que ela era o amor da vida Da sua vida Um monte de coisa Eu sou bem, né? A vida é sua A patroa era o amor da minha vida ou é o amor da vida dela? Não Ela era o amor da sua vida, ela disse Ela era o amor da minha vida Uhum Foi Ela tá dizendo, né? Vou fazer o que? RS Ah, você quem cala consente, né? Caraca, o cara deu fuga Nem Não é possível, velho Nossa, ele desceu Eu vou algemar ele Eu vou chamar a polícia Aquele ali, ó Do carrinho roxo Ah, vergonha Hum Tá a cintura fina você agora, né? Mais fina Nossa, mas você tá reparando muito, né? Não, mas faz tempo nós não se vê, né? Você gosta de... Aham Tô vendo aqui seu, entendeu? Seu shape aqui É que pra você... Deixa eu te perguntar Você se vestiu assim porque você não quer ser visto comigo? Não Todo coberto assim, tipo... Não Até a cara quase coberta? Você tá com vergonha? Acabei de cometer um crime, entendeu a referência? Não Que crime que você cometeu? Ah Entendeu? Crime aí Hum Hum Aí Vim foragir Nossa, tá achando que você tá com vergonha de se encontrar comigo agora Porque eu não sei, né? Não, se tu quiser eu tirar até uma foto aqui, ó Biquinho e Itália Aí posse e a gente, entendeu? A galera vai ver que a gente tá conversando aqui, hein? Tranquilo Melhor não, né? Melhor não te darbaixo, assim Aí Pois é, Itália Muito tempo, né? A gente não se vê E você? Tá namorando ou solteira? Tô solteira, né? Por que os outros relacionamentos não deram certo? Lá o de Curitiba O que que aconteceu? Cara, sério Ué Ué, porque não deu certo, não Não deu certo Fazer muito mexido É Entendi Quem mais você namorou? Vamos deixar por aí, né? Só por aí Namorou quantos, para mim saber? Depois de mim? Depois já teve o LED, né? O LED tem só o LED, na verdade, né? Que que é o... O fail Ó, bateu no seu carro, hein? Ah, e quem mais? Só um só, né? Só um... Sim Achei que tinha mais Um não, dois, né? Lá o de Curitiba, né? Não, eu não namorei o Conor, né? Não, não namorei não Ah, o nome dele é Conor, chapei É, com o amor de Deus Ah, você namorou o Conor, né? É, pelo amor de Deus Eu sei que era o lado de Curitiba Ah, foi mal, entendi Não, não namorei não, cara Não? Não sei você que namora 10 mil pessoas Só deu uns linguinha? Por ano Não, pior que eu também não namorei ninguém depois de nós, não, sabia? Ah, fácil não falou, né? Não, pior que não Deixa eu pensar Não, pior que não Namorei... Milena só, Milena Namorei Milena Milena? Não conheço, não Gente boa, Milena Ah, gente boa? Por que que não deu certo? Ah Ela é muito safadinha Ué? Não gosto Safadinha Você não gosta? Não, gosto não Mas você que chegou aqui olhando os meus peitos, a minha cintura Oxê Estou fazendo academia E você não gosta de gente safada Oxê O que que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver Você tá reparando o corpo de uma pessoa Ué? No mínimo você é muito... Ué, tu veio de sutiã para mim Aí tu vai meter dessa Sutiã não Isso aqui é biquíni Ah, biquíni Pois é Biquíni Olha o lugar Vem num parque pra andar de biquíni, é? Olha aqui Isso aqui é o que? Não É praia Você tá cego? Praia, ó Praia Olha aí, posta foto Mostra na popa da bunda no Instagram Isso é bonito, é? Eu sou modelo Aqui no pecado Revi Poupa da bunda Não tô mostrando a popa da bunda nenhuma ali Ué, você tá dizendo... Eu tô de shorts De shorts, olha Pois é Exatamente Eu não gosto de gente safadinha Pelo menos eu não venho toda vestida com vergonha da pessoa, entendeu? Que nem você Você, minha amiga, eu tô é foragido, entendeu? É diferente Coragido? Você tá sempre coragido, né? Também Pois é E diz um dia que você não tá coragido 500 latas de lixo Aqui no piê tem duas latas de lixo O cara vem no piê pra pegar duas latas de lixo Deixa eu ver o que ele vai fazer depois disso aqui Calma aí Banco Central tem 35 latas de lixo Ele vem no piê pra pegar duas Duas Vamos ver O que ele vai fazer Ih, ele pegou Pegou Empoderado Vamos ver Ó Ó ali Pra ali nem tem lata de lixo Ó Ó aí, ó Acho que ele tá É E aí a gente Parou aonde aí que eu não lembro? A gente tava discutindo sobre você ser safada E falar que não Tá, vamos mudar de assunto É, vamos mudar de assunto E você? Tá de boa, tá de boa, né? A gente tá de boa Agora tamo de boa Convivência tranquila Não, não seria que você queira conversar algo comigo, né? Eu acho que não, né? Que você não Não, convivência tranquila Eu acho Ixi Ei, eu acho que tem algum problema ali O que foi? Voltou Voltou E você vai mecânica, vai médica Vai ficar na cidade Só tá dando uma passadinha Não, né? Tô pensando o que eu vou fazer aí Tô pensando até em trabalhar de fotógrafa Fala que eu tiro as fotos da hora Olha, abriu o estúdio, é fotografia Tava pensando, sabe? Tem muita gente que tem foto ruim aqui na cidade Deixa eu ver até as suas fotos pra eu ver Quer tirar uma foto minha, é? Calma aí Nossa, mas o que que é isso, BK? É o que, é funerário o seu... É, gostou? Sim Misericórdia Posto foto de gente morta Pra divulgar no nosso trabalho O nosso trabalho Entendi Quer tirar uma foto minha? Tira? Tira Por gentileza Tira, tira Aqui no piero aqui Eu queria não essas luzes aqui da roda gigante Dá de pegar as luzes Tira 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 Obrigado.